Verdade, porque se ele fosse bandidão ele logo já ia roubar, ele já ia roubar um banco Eu vou roubar uma loja e vou gravar tudo, tudo pra vocês E eu vou mostrar que eu sou um bandidão É isso aí, garoto, o negócio é o seguinte, você vai abaixar essa arma aí, entendeu? Você vai sair, a gente vai levar você em casa Tá de sacanagem, velho, levaram o Jeffy, mano Já vou pegar e vou fechar o caixa, né? E vou dar o dinheiro pro tio Fabi Cadê meu dinheiro? Não, 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 agora o meu dinheiro Como assim? E agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Preciso dar pro tio Cabeça Já sei, tive uma ideia Eu vou ter que fazer isso, eu vou recuperar o dinheiro sem o tio Cabeça saber Eu já tive uma ideia, é isso Não, você tá me tirando, se você ainda tem coragem de me acusar Isso daí é de fachada pra esconder o seu crime, né? Isso que é, sumiu meu short, subiu minha pulseira Você tá dando pra alguém dar quebrada aí minhas coisas, é isso? É, tio, prestem só nessas ideias torta aí, mano A caminhada que você tá colocando aí no proceder aí tá sendo totalmente errado, tá ligado, mano? Preciso roubar nada não, tio, tá me tirando E aí, moça, o que que tá pegando nessa baderna aí, tio? Mano, mó bagulho de criança, tá ligado, cabeça? Mó briguinha aí, tá parecendo aquelas criancinhas quando vai começar a estudar, tá ligado? Bago uma parte de coisa pra resolver na quebrada E os caras ficam brigando aí com a de chinelo, tio Olha essa ideia de cismando, hein? Tá de brincadeira, mano E outra coisa também Você falando de caminhada? Que você pode falar de caminhada que você tá me acusando também Então você não tem que falar nada, você tem que ficar quieto na sua, filho Se eu achar que foi você, se eu souber, vou sair perguntando pela quebrada Se for você, o bagulho vai ficar louco Sai fora dessas ideias, tio Bagulho, você que deve ter pegado minha parada lá que eu deixei guardadinha lá, tio Todo mundo sabe E aquela vez lá que eu tava escondendo, você passou Então com certeza foi você, tá ligado? Com certeza Não sou ladrona não Sou ladrona não, que nem você não, filho Diferente de você aí, que tá ficando aí com as meninas aí Que eu tô sabendo e tá aí disfarçando Mano, que bagulho zoado, cabeça Não, bagulho era o chinelo Agora já é bagulho de relacionamento, jogo na roda, vixi Não, 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 relacionamento caramba, tio Aê, mano, ó, que que tá pegando esse bagulho aqui? Cês tão brigando de novo, tio? Será que eu vou ter que pegar e algemar vocês dois de novo? Um de costa pro outro, ladrão? Não, 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 faz isso não Faz isso não aí, que cê deixou nós lá mó tempão aí E o Bronx até tava chorando lá Eu tive que ficar aguentando Então não faz mais isso não aí, que vai ficar feio Olha a cabeça aí, vou te olhar na real, tá ligado? Olhar no teu olho Eu não fiz nada Essa mina tá vindo aqui, tá ligado? Tá me acusando aqui de ter roubado umas paradas Sendo que quem é o ladrão aqui é ela, tá ligado? É mó rata, tio É mó rata essa mina Você que é rato, você que é um rato Por que que você não algema ele? Tem que algemar ele Aê, aê, papo reto, papo reto O que foi que ele tá gritando, mano? E aí, cabeça, tá... Peraí, peraí, acaba de comer aqui, ó Acabar de comer E cabeça, me chamaram ali, ó Ouvir meu nome aí, tá me chamando? Que rato Meu Deus, os caras tão se acusando de ladrão aqui nas ideias, tio Chamando um ou outro de rato, ninguém tá te chamando, não Aí, mano Eu vou falar qual que é teu proceder, tio Cês dois, para com essa palhaçada aí, mano Tá ligado? Se sumiu o bagulho na quebrada aí e tudo mais Vai atrás Se não, tio Eu tô achando que cês devem ter mesmo É perdida essas paradas aí Tão vendo que essa miguelagem Um acusando o outro aí Querendo causar bochicha aí de novo, mano Não, 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 não Acusando assim, justamente, não Realmente minhas paradas sumiram Mas é isso mesmo que eu vou fazer o que você falou Vou sair andando barraco por barraco Enquanto eu não achar meu short Minha pulseira e meu sutiã Aí eu não descanso Já tô avisando O bagulho vai ser comigo também, tio O primeiro barraco que eu vou trombar Já vai ser de uma certa pessoa Que eu vou dar bicudo na porta E derrubar pra procurar tudo, ladrão Falou, cabeça Se gustar nas minhas coisas Se gustar nas minhas coisas O bagulho vai ficar louco Aí, mano Ó, 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 ó Ninguém Ô, Bronco, cê volta aqui, mano Volta aqui nessa patifaria, tio Vai, ninguém vai procurar porcaria nenhuma agora não, mano Ó Despolera todo mundo, tá ligado? O movimento aí, ó Tá ficando cada vez mais parado Vamos agilizar nas ideias, mano Até o tiozinho ali da pipa Tá vendendo mais que o seis, tá ligado? Tá cuidando mais da quebrada que o seis, mano Vamos agilizar no procedente desse bagulho aqui Vambora Pra caminhada ficar certa, demorou, tio? Ô, cabeça Tá tudo Ele não tá fazendo academia? Ah, véi Só comer, né, mano Dá uns bagulho aí Enfim Bora pro corre, mano Não tem disso daí, não Nada, não Nada, não Nada, não Bora pro corre, jujú também Você precisa dar um salve em nós aí Opa Com certeza, tio Ó Esses dois aí, mano Só arrumando confusão Enfim, mano Deixa eu ver como é que tá o corre lá do jefinho, mano O bagulho lá do salão Preciso resolver uma paradinha, né? Só dor de cabeça no bagulho, tio Pelo menos uma coisa boa, mano O jefinho tá se dando bem aqui Mas eu quero ver se aquela parada Vocês são mó ruim, mano Ué Matracão E aí, matracão Tá arrumando aqui, tio? Visão, cabeça Visão, mano Então, parça Colei aqui no bagulho, tá ligado? Pra ajudar o mano jefinho Ele deu um salve e ligou lá Pra mim, tá ligado? Deixei tudo da máfia Prontei pra ensinar o mano Pra fazer uns cortes da hora Um fadezinho, tá ligado? O cara não tá aí, não, tio Não sei o que aconteceu Sabe onde ele tá, parça? Viu ele aqui, não? Quando você chegou ele já não tava mais aqui? Não vi, não Não, cheguei aqui e só tava os veios aí Esses veios ruins, ó Fazendo esse negócio aí Caraca, deixa eu pegar o bagulho aqui Aí, mano Esse bagulho aí tá estranho, tá ligado? Eu vou sempre procurar ele Se você ver ele, fala que eu tô procurando ele Demorou, mano? Não, é isso mesmo Vou ficar aqui esperando qualquer coisa Te liga, cabeça Ele cola aqui, fechou? Então é isso, valeu Caraca Olha o chão Olha quem é Olha quem tá vendendo aí O que você tá fazendo aí, cara? Vendendo o que aí, rapaz? Promoção Só hoje Vocês querem levar a Lacocha Você aí que é chavoso? Vamos fazer um projetinho aqui na Lacocha, pai Bora Ah, olha aí, gente Aí, ele querendo vender coisa pra gente aí Tá vendendo tudo aqui na quebrada agora, hein Deve ter acontecido alguma coisa pra ele tá vendendo essas coisas aí Deve ter acontecido mesmo, mano Com certeza Rapaziada, rapaziada Como é que chama aquele negócio que passa na TV lá Que tem um cara que vende tudo Ah, eu já sei, já sei Pera aí, pera aí Aí, esses negócios aí Com certeza devem ser roubados Aí que ele combina mais, né Aquele cara lá do... É perigo, né, mano Perigo do todo mundo odeio o Cristo É verdade Você virou perigo, né Isso daqui é tudo meu Não é roubado Tá me entendendo? Ó, filtra Se vocês não querem comprar Não atrapalha Vai embora Vaza daqui Vocês estão entendendo Que eu preciso de dinheiro Tudo seu, isso aí Tudo seu E por que tem sotinha? Você tem sotinha agora? Não Mas eu falei que é Mercador Tudo roubado Tudo roubado Você é um chefe E fica vendendo coisa Você tem medo De roubar De fazer as coisas Ele com certeza Se ele tá vendendo aqui Essas coisas roubadas aqui Com certeza Esse menino aí Ele deve tá Ele tá devendo dinheiro Pra alguém Certeza Ele deve tá Devendo pra alguém Dinheiro Deve estar devendo sim Porque se eu tivesse Devendo Não teria que vender Essas roupas aqui Estaria fazendo outra coisa Mas aí Igual ela falou Ele é filho do chefe Mas ó O chefe é mó bandidão Que já ouviu Um monte de história dele Que ele pega Faz um monte de coisa Agora esse daí Esse daí é mó Buda mole Se ele fosse corajoso Bandidão Ele é mó fraco É vergonha Esse daí tá dando vergonha Pra ele Na verdade Só vergonha Verdade Porque se ele fosse Bandidão Ele logo já ia roubar Ele já ia roubar Um banco Ele já ia roubar Uma loja Ele já ia roubar Aqui ó Aqui ó Tá vendendo até O que o cabelo ia ficar Vendendo roupa não Ele já ia logo Pras pistas já Tá vendendo até Boné que ursinha Aqui ó Olha aqui no carrinho Vai acabar se dando mal Com isso Porque tá devendo alguém E ficou até ó Sem palavras Nossa velho Já tô procurando Ele já faz cota Já mano Já procurei Hã? Pera aí Que barulho é esse? É isso mesmo É medroso Você é muito medroso Medroso Igual seu pai Igual seu pai Igual seu pai Igual seu pai Igual Cala a boca Eu vou fazer Eu vou fazer o seguinte Eu vou roubar a loja E vou gravar tudo Tudo pra vocês O que que ele tá falando? E eu vou mostrar Que eu sou um bandido Bandidão Igual o tio cabeça Entendeu? E vocês vão ver Como eu sou bandidão Muita mão É bandidão Bandidão O que que esse jefinho Tá arrumando Mano O que que esse jefinho Tá arrumando Ah mas se ele tá achando Não Eu quero ver O que que ele vai arrumar Já que ele tá falando Que ele é bandidão Eu quero ver O que que ele vai arrumar Eu vou seguir ele Ver o que que ele vai fazer Mano Meu Aonde que esse moleque Tá indo Velho Aonde que esse moleque Tá indo Ele vai aprontar Alguma coisa Cadê? Cadê? Caramba 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 Ele virou ali Ele virou ali Ó Mano Já deixa eu parar Aqui mesmo Pronto Ali ó Olha onde ele tá lá Mano Tá entrando Ele tá entrando Dentro daquela Ele não vai fazer Isso dentro daquela loja Não Não é possível Mano Eu vou ficar de olho Daqui velho É daqui que eu vou ficar De olho pra ver O que que vai acontecer Ali mano Ah meu filho Eu quero 20 maços De cigarro Deu certo aí Tudo 20 maços Né senhor Osvaldo O senhor não muda Né É 20 maços A cada 3 2 dias Tá aqui ó Tá certo ó Para de fumar É senhor Osvaldo Por favor Quem muda Quem muda é o tempo A previsão Tchau pro senhor Valeu Vai lá senhor Osvaldo Tchau tchau Tudo de bom pro senhor Obrigado rapaz Obrigado Ó garotinho Que que eu posso te ajudar É Que você pode me ajudar Você pode me ajudar Passando dinheiro Vai Passa o dinheiro Que que é isso garotinho Para com isso Para com isso Levanta a mão O que que você quer O que que você quer Garotinho Eu tô te assaltando Levanta a mão Quero Quero Tô 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 a mão, hein? Acho melhor você ir embora, hein? Se meter a mão, tá... Você não tá vendo que eu tô apontado com a arma na sua cabina? Na sua cara? Essa arminha de brinquedo sua aí, você acha que eu vou ficar com medo mesmo, né? Vai embora, vai. Antes que eu te meto o braço, vai. Arminha de brinquedo? Você quer que eu te dou um tiro pra você ver como que não é de brinquedo? E outra? Você... Você acha que... que é o filho do cabeça de fósforo? Ia andar com uma arma de brinquedo? Vovô, você é quem? Eu sou filho do... do cabeça de fósforo, entendeu? Do cabeça de fósforo? Você é filho dele? Aquele lá que é o dono da favela do morrão? Isso aí, dono da favela. Calma, 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 calma. Calma, garotinho. Calma, calma. O que você quer? Você quer o dinheiro? O que você quer? Abre o caixa. Passa o dinheiro. Tá, tá, tá. Só me... Ó, vou abaixar a mão. Vou abaixar a mão. Calma, garotinho. Calma, garotinho. Pera. Ah, tá acontecendo um assalto aqui. Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia. Pronto, pronto. Pode levar tudo, ponto. Caramba, mano. O que que o jefinho tá arrumando? Aquela mulher saiu correndo com o celular na mão. Pra quê, velho? Não, mano. Será que... Será que ele tá fazendo o que eu tô pensando, mano? Será que ele tá mesmo roubando o bagulho? Ah, não. Eu vou resolver isso agora. Vou resolver isso agora, mano. Tá de brincadeira, tio? Ele vai tomar vários tapas na orelha, mano. Pera aí, mano. Que barulho é esse? Que barulho é esse, mano? Nossa senhora, mano. Tá de brincadeira, tio. Tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem, velho. Cercar a loja. Nossa, mano. Cercar a loja. Mano, vou ter que dar um jeito nisso. Vou ter que dar a volta. Vou ter que dar a volta. Caramba, velho. Jefinho, você é muito burro, moleque. Nossa, deixa eu dar a volta aqui, mano. Pra eu ver o que que vai acontecer com ele, mano. O que que esse moleque tá arrumando, velho? O que que esse moleque vai arrumar, mano? Vou ter que parar essa bota aqui, mano. E agora eu tenho que ficar me arriscando aqui, mano. Porque o cara tá na caminhada errada. Ô moleque burro, velho. Ô moleque burro, tio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Que que... Ixi, os policiais já tão tentando negociar já, mano. É isso aí, garoto. O negócio é o seguinte. Você vai abaixar essa arma aí, entendeu? Você vai sair. A gente vai levar você em cana. Porque, ó, você já tá vendo aqui. Você tá cercado. Se você tentar qualquer coisa aí contra o civil aí dentro do cidadão de bem aí. Ou qualquer coisa contra a guarnição aqui, ó. A gente vai dar tiro em você. Você não entendeu? Então, a gente... Mão na cabeça, mão na cabeça. Mão na cabeça. Mão na cabeça. A gente vai entrar. Mão na cabeça, vem devagarzinho. E a gente vai te algemar, fechou? Vai, garoto. Pra fora, pra fora. Isso, vem devagarzinho. Vem, vem, vem. Tentar qualquer coisa já... Lá na frente. Lá na frente. Isso aí. Véi, ó o que que tão arrumando, mano. É o jocando. Ó o jocando, mão pra as costas. Mão, mão, mão. Vai, vai. Vamos. Bota na viatura aqui, Steve. Vai, faz favor. Mano, tão colocando o goleiro na viatura, velho. Tá de brincadeira. Você vai apodrecer na Febem, ô seu bandidinho. Querendo roubar a lojinha aqui do cidadão de bem. Vai, vambora. Focas, entra no seu veículo e põe pra ele embora, vai. Menos um bandido. Bora. Caramba, 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 mano. Tá de sacanagem, velho. Levaram o jefinho, mano. Me vira aqui. Eu não podia fazer o bagulho agora. Cadê minha outra arma, fechou? Cadê o bagulho? Vai ser agora, tio. Vou ter que salvar esse moleque. Agora eu vou ter que salvar esse moleque. Ó, 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 ó a droga que ele se enfiou, mano. Ó a droga que ele se enfiou. Pra nada não, mano. Vamos atrás do bagulho aqui, ó. Tá atirando, velho. Já vou começar aqui já nessa viatura de trás já, mano. Já vai ter que ser daqui já. Vai morrer, polícia, filha da mãe. Entrega, meu. Lazarenta aqui já foi. Cadê, 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 cadê? Cadê os viaturos, mano? Cadê, 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 cadê? Vai, 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 vai. Pra onde que eles levaram, mano? Pra onde que eles foram, mano? Eles foram reto no bagulho, mano. Aqui, 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 ó. Vai, 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 tio. Pra onde que eles foram, mano? Aqui, 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 ó. Na minha frente. Vai morrer, seu coxinha, filho da mãe. Já fica. Ali já foi. Ali já foi. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Seguiu reto, seguiu reto. Ah, mas você não vai seguir reto não, filho. Não, 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 não. Vai devolver o menor, ladrão. Vai devolver o menor, coxinha, filho da mãe. Vai devolver o menor, seu coxinha. Filha da mãe, velho. Tá dando fuga, tá dando fuga ainda, velho. Tá maluco, polícia? Respeita eu, tio. Você vai entregar o moleque. Você vai entregar o pivete, pião. Você tem que tomar cuidado, mano. O jefim tá ali, mano. O jefim tá ali. Essa daqui, aqui, o jefim tá, mano. Vou ter que ir do lado, mano. Caramba. Toma. Comédia do caramba, mano. Cadê, cadê, cadê? O carro parou. Boa. Moleque filho da mãe, velho. Moleque filho da mãe, velho. Agora tá gritando, né? Olha onde a viatura parou. Cala a boca. Para de gritar. Para de gritar. Vai. Vai ver. Você vai ver. Tua cabeça. Tua cabeça é o caramba. Você nem agradece, tá? Obrigado é o caramba. Obrigado é o caramba. Você tá achando que tem besta aqui, moleque? Você tava com a cabeça aonde, hein? Hã? Hein? Eu não sei. Agora chora, né? Agora chora, né? Agora, fião. Agora, fião. E aí? Agora vai ficar chorando no bagulho, né? Você tá de brincadeira com a minha cara, tio? Não, eu nunca vi. Você não agradece, não. Você não agradece, não, pivete. Porque o bagulho ainda, o pior ainda tá por vir, tá ligado? Ainda vai trocar uma bela de uma conversinha. Você tá metendo o louco, tio? Querendo assaltar no bagulho, né? Vai conversar com... Sim, senhor. Não caramba, tio. Não caramba. Tá de brincadeira, fião. Não, você tá me levando de uma cabeça. Tá doendo a desalgema, eu. Ah, agora você tem que ficar algemada aí por muito tempo. Eu devia ter deixado você ser preso. Isso que eu deveria ter deixado acontecer com você. Você tá achando que deve ter palhaça aqui. Tô levando pra onde? Tô levando você aqui pro lugarzinho onde a gente vai trocar já é uma ideia, show? Não. Caspar toda essa bosta aqui. Não tô nem aí não com essa porcaria aqui dessa viatura também. Desce aí. Desce aí, moleque. Vai, vira. Tá de brincadeira, mano. Deixa eu desalgem mais esse bagulho aqui. Tá de brincadeira, tio. Palhaço do caramba. E aí? Oi. Oi o quê? Oi o quê? Qual que é do oi agora? Hã? Agora você chora? Engole o choro, rapaz. Engole o choro, mano. Você tá maluco, Jefim? Pra que você fez esse bagulho aí? Hein? Eu? Olha no meu olho, rapaz. Olha o papel reto aqui, tá ligado? Não vem, não vem, não vem com ideia torta não, mano. Olha no meu olho pra falar comigo, anda. Hein? Tá bom. É que tinha sumido um dinheiro que eu tinha cortado os cabelos, sabe, tio Cabeça? Eu só tava pequeno. Pegar o dinheiro de volta, sabe? Pegar o dinheiro. Pegar o dinheiro é o caramba, Jefim. Pegar o dinheiro é o caramba, mano. Você tá de palhaçada com a minha cara, tá ligado? Isso que você tá. Isso que você fez aí tá erradíssimo. Porque quem pegou aquele dinheiro lá foi eu, entendeu? Quem pegou o dinheiro lá no caixa lá da barbearia foi eu. Porque eu queria testar você. Eu queria ver se você era leal. Agora não. O que que você fez? Você foi lá, roubou a tropa, roubou o chão da Juju, roubou o bagulho do Bronx, roubou umas par de coisas, tentando vender, precisava pagar o caramba, mano. Você paga, só que não é roubando da quebrada não, tá ligado? E nem roubando de ninguém, tio Cabeça. Os meninos ficam me zoando, falaram que você era um bandidão e eu era um bandidão. E você é um bunda mole, é isso que você é mesmo. O bandidão aqui sou eu, mano. Você não tem idade pra esse bagulho aí, pra essa porcaria não. Se eu te coloquei lá no bagulho lá da barbearia, é pra você trampar lá no bagulho, tá ligado? Das ideias, mano. Você tem que parar de ir pelas ideias desses seus amigos aí, tá ligado? Amizade aí pra levar pro buraco, fião, sempre vai ter, entendeu? Má influência, sempre vai ter. Por isso que você tem que pegar e me escutar, tá ligado? Você tem que ir escutar eu. Você tem que prestar atenção no que eu falo. Então, eu já vou te dizer uma coisa. Você vai depois pedir desculpa pra Juju, você vai pedir desculpa pro Bronx, vai devolver todos os bagulho que você roubou. E ainda por cima, olha pra mim que eu tô falando com você, moleque. Ainda por cima, você vai pegar e você vai continuar trabalhando lá na barbearia pra pagar o preju que você deu aí pra um monte de gente, tá ligado? E mais, tá bom? Você vai ficar sem a tua XT. Demorou? Você vai ficar sem a tua XT durante um bom tempo pra você largar a mão de fazer essas paradas erradas aí, tá ligado? Porque não tem badarosa aqui no bagulho não, entendeu? A tropa e o morrão, nós correm pelo certo, tá ligado? O bagulho aqui, mano, o proceder é certo, entendeu, mano? Então, você tem que saber como que você corre, entendeu? Entendi, tá bom, tio Cabeça. Desculpa, desculpa, vai pro canto ali, tá de brincadeira, vai. Tá tirando, e aí, mano, dá o salve mesmo, quem é, o que foi? Tá na escuta, Cabeça. Tô na escuta, caramba, que rádio ruim do desgrama, mano. Tô na escuta, o que foi, Gambá? Ô, 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 Cabeça, meu Deus do céu. Cabeça, tem um brindado subindo com o porra, cabeça. Tem o quê? Pera aí que esse rádio tá chiando pra caramba. Volta aqui, moleque. Mano, como assim, tem o quê subindo aí? Ih, calmou, mano, calmou, calmou. Pera aí, pera aí, deixa eu pegar um ângulo aqui melhor aqui no bagulho. Aí, pronto, tô perto da antena aqui, mano. O que que foi? Fala com calma e nítido, ô, Gambá. O que que foi? Teu caveirão subindo, teu caveirão subindo. Gambá, Gambá, fala com calma e de boa. O que que tá acontecendo? A cabeça de fósforo tem um caveirão subindo a favela na frente do morrão, subindo a morrão. Como é que é? Tchau, tchau, tchau.